Quer meitar no Cartola FC? Muito simples, baixe o aplicativo Crowdscores e está disponível tanto para iOS como para Android. O link está na descrição do vídeo. E aí, managers! Bora lá para mais um vídeo do canal dessa vez. Estaremos aqui com nossa equipe definitiva. Custou apenas 159 cartoletes, galera. Vai com a formação 3-4-3, 3 zagueiros, 4 meias e 3 atacantes. Ficou assim, Jean do Bahia no gol. Os zagueiros ficam com Juan do Flamengo, Pedro Jeromito e Balbuena. O quarteto de meio campo estava com muita dúvida. Tira o Diego do Flamengo e a pulseira no Everton Ribeiro. Vou também com o Thiago Neves, que enfrenta a equipe reserva do Botafogo. Zé Rafael, que esse cara é muito mito. Não poderia ficar de fora do meu time. Gustavo Scarpa, por enfrentar uma equipe considerada muito fraca, que é o Lanterninha do Campeonato, que é o Atleta Goianiense. E o ataque ficou com o artilheiro do Campeonato, o Jô Felipe Vizeu, que enfrentará o Vitória. O Vitória toma muitos gols. E o Flamengo é uma equipe que marca muitos gols. E o Luca está com a segunda maior média do Cartola FC, só atrás do Vanderlei do Santos. E o técnico aqui, por falta de cartoletas, eu optei pelo técnico Marcelo Oliveira. Tem muitas opções nessa rodada, galera. Fiquem de olho aí no zagueiro Rodrigo da Ponte e no Diego do Flamengo, que é muita boa opção. Também fiquem aí atentos no Henrique Ceifador e o Henrique Dourado devem muito bem. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal. Um forte abraço. Valeu e fui!